Cara, agora essa reportagem acho que foi a mais punk desse Fazuel News aqui, né? A Flávia Bódio, Bódio, desculpa, não sei como é que fala. A Flávia, botou aqui. O Rafa segue uma tradição familiar e com o carrinho herdado do avô, trabalha com o tio e primo como pipoqueiro e vendedor de coco na Praça Conde de Barcelos, em Alto de Pinheiros. Hoje, dia 3 do 11, após denúncias de uma moradora, cerca de 20 funcionários da prefeitura, acompanhando policiais, chegaram à praça, aparelhados e abordaram o Rafa e seu primo de forma violenta. Quebraram o carrinho, recolheram todos os produtos, mais do que uma ferramenta de trabalho. O carrinho tinha um grande valor simbólico. Imagina, era do avô dele, cara, o avô dele que vendia essas paradas lá, deixou pra ele, ó. Nós juntamos para tentar ajudar o Rafa com doações e ajuda jurídica. Quem puder ajudar, divulgando, o Pix é esse aqui na tela, deve ser um celular, tá? E aqui tá a foto do bandido! Esse aqui é o bandido, olha a cara do bandido. Esse bandido estava trabalhando ilegalmente. Cadê a nota fiscal? Cadê o livrinho do Código de Defesa do Consumidor? Tem que ter o carrinho, o Código de Defesa do Consumidor tem que estar ali. Olha a cara do bandido! Olha a cara desse bandido! Esse guri tava trabalhando, vendendo pipoca e água de coco, chegou os policiais, quebraram tudo, jogaram na água aqui as coisas dele. E aí, cara? Cadê a CLT? Cadê a carteira de trabalho desse meliante, desse bandido? Cadê o Celso Russo Humano? Eu queria ver o Celso Russo Humano chegar lá e pegar só uma pipoca. Ele abre o saquinho da pipoca, ele pega uma pipoca, uma pipoca, eu não quero mais, eu quero só uma pipoca. Eu queria ver! Cadê o Celso Russo Humano? Cadê o Código de Defesa do Consumidor? Cadê a carteira de trabalho? Cadê? Cadê? Cadê ou não cadê? Pô, é lamentável, galera. É lamentável. Tu vê que é uma pessoa fazendo um trabalho digno. Cara, eu vou falar real, eu já falei diversas e diversas vezes aqui no canal. Eu vejo essa galera vendendo água, eu vejo essa galera vendendo algodão doce, eu vejo essa galera que sai na rua pra vender as paradas, irmão. Eu vejo essa galera, eu sinto orgulho, cara. Eu sinto orgulho porque essa galera é que gira a economia, meu. Esse maluquinho aqui, esse cara aqui, imagina ele herdou do avô dele a parada, meu. Ele vai sair vender pipoca, vai sair vender ali a aguinha de coco. Porra, o orgulho que esse cara tem que ter, porra, essa porra desse jaleco, caralho. Pra sair na rua, cabeça erguida, não devo nada pra ninguém. Vou pegar, vou vender minha pipoca, vou vender minha água de coco na praia ali, vou vender na região ali. Aí chega o Estado, cadê a minha parte? Cadê a minha parte, seu bandido? Cadê os 50% de imposto? Cadê a nota fiscal? Cadê a declaração de imposto de renda, seu bandido? Aí foram lá, zoaram toda a parada do piá, tiraram o ganha-pão do guri. Pra fazer o quê? Quem sabe se esse guri aqui estivesse roubando o celular? Quem sabe se ele estivesse com um 3 oitão? Se ele estivesse com um oitão assaltando, roubando o celular, fazendo vagabundagem? Ah não, aí é uma vítima da sociedade. Mas como tá querendo trabalhar, como tá querendo fazer alguma coisa, querendo fazer um bem pra ele, pra família dele, aí é tratado como bandido. É inadmissível. É por isso que eu falo pra vocês. É por isso que eu falo pra vocês. O maior inimigo da gente, o maior inimigo do povo, o maior inimigo do trabalhador brasileiro é o Estado. O Estado é o nosso maior inimigo em todos os aspectos. O que esse cara tava fazendo de tão errado? Sabe o que ele tava fazendo de errado? Ele não tava entregando 50% de tudo que ele produz pro Estado. E por isso ele é tratado como um bandido. Ele é tratado como um bandido porque ele não tá entregando 50% de tudo que ele produz pro Estado. Por isso ele deve ser visto como um bandido. Agora, vai botar, vai botar pra esse guri aqui pagar uma autorização da prefeitura, assinar um MEI, ou sei lá, microempreendedor individual, ou CNPJ de abacota. Bota nas costas desse PA aqui, bota nas costas desse PA aqui um pau, um pau e meio. Um alvará. Bota o custo de um alvará, o custo de um contador, um custo de uma declaração de imposto de renda. Coloca tudo nas costas desse guri, tu sabe o que tu vai ter? Tu vai ter um desempregado a mais. Tu vai ter um desempregado a mais da porra do mercado. Porque ele não está entregando a parte justa para morar em sociedade, que é mais do que 50% do que ele produz. Cara, é inadmissível, cara. É revoltante, cara. É revoltante esse tipo de coisa. Não tem como a gente ver isso aqui e não ficar com um retrogosto de merda na garganta, né? E pra finalizar o nosso impostômetro aí, coloca aqui embaixo quantos milhões de reais foram roubados da classe produtiva pra entregar pra classe produtiva da sociedade durante o decorrer desse vídeo. Deixa o like, deixa o comentário. E nos vemos aí nos próximos vídeos aqui no canal. Valeu e tchau, tchau. Tchau. Tchau.